Olá, meu povo. A paz do Senhor. A paz. Meu nome é Eliane. Meu nome é Ivoneide. Ali é Cacau. Pra ela não ficar fazendo zoada, né? A gente prefere ficar assim, né? E até eu sou mais tola, né? Se me enrolar, se eu dormia. Gente, eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa um like, comente, compartilhe. E sim, esse não é um canal de brincadeira, não, gente. É um canal sério, aqui a gente faz a oração nesse horário, né? Às 20 horas, de segunda a sexta-feira, depois a gente ora na nossa casa. Mas no canal é só de segunda a sexta, né? Aí, mas mesmo assim, como eu ia dizendo sobre brincadeira, a gente tem que ser alegre, não é verdade? E pra que nós vamos estar tristes se nós temos Jesus, né? Se nós temos um Deus que tudo pode na nossa vida, que pode nos abençoar, né? Nos ajudar. E Ele gosta que a gente trabalhe para Ele, né? Trabalhar para o Senhor é muito bom. Falar do amor dEle. Louvar e adorar que Ele gosta. Eu tenho certeza absoluta que Jesus já está aí esperando para ouvir a sua voz. Ele deve estar pensando. Ela agora vai cantar, né? Com a Eliane e a Ivoneide, né? Aleluia, Jesus. Vão cantar em minha homenagem, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Jesus nos abençoe, nos guia, Jesus. Deus bendito e de poder e glória, meu Pai Celestial. Ele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. É médico dos médicos. Aleluia, Jesus. Advogado, nosso advogado fiel. Nosso ajudador, nosso abençoador. Aleluia. Em todas as horas, louvado seja Deus, quando olhamos para o alto e clamamos o Teu nome. Oh, grande Deus. Também é dono do ouro e da prata. Para Ti nada é impossível. Eu peço, meu Deus, que eu diminua cada dia e o Senhor cresça na minha vida, nas nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Atende, Pai Celestial, o nosso clamor, os nossos pedidos de oração. Grande Deus. Deus, eu quero ler hoje o Salmo 121. Deus é guarda fiel do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler essa palavra com todo amor e devoção. ao único que é digno de receber a honra e a glória. Oh, aleluia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestirá de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Rapidinho. Eu queria agradecer a todos que oraram, oraram por mim. E hoje estou bem melhor. Graças a Deus. Oh, grande Deus. É isso mesmo, Vandegui. Graças a Deus, né? Gente, eu vou cantar o número 224. Eu já contei aqui, né? Nesse canal. Gente, tem pedido de oração, né? Gente, eu não posso pôr todos os pedidos de oração aqui primeiro. Eu oro por todos vocês que estão inscritos no meu canal. Mas eu vi que a Darcy Moreno, Darcy, né? Ela pediu oração para a irmã Dolores e família. Ela não... Ah, eles estão com dengue. Gente, a dengue continua aí, né? É porque depois desse Covid aí, desse outro vírus, ninguém fala mais nas outras coisas. Mas a dengue continua aí, viu? Porque eu já falei com bastante gente que disse, eu estive com dengue, fiquei muito ruim. Senhor Deus Todo-Poderoso, visita a família da irmã, da Darcy Moreno agora, a Dolores e a famílias que estão ali com dengue. Passa Jesus e o bálsamo da cura. Eu repreendo todo o vírus, né? Toda a doença, toda a enfermidade, toda a febre, todo o cansaço, toda a dor no corpo caia por terra agora. Porém, em nome de Jesus, passa, Senhor, o bálsamo da cura aí sobre a Dolores e a família. Mara Lanches, ela pede oração para Júlio César. Ela não disse se é uma criança, se é um adulto. Então, eu vou interceder pelo Júlio César. O Senhor sabe todas as coisas. Visita meu Senhor nesse momento. Vai curando Jesus, passa o bálsamo da cura. Eu não sei se essa pessoa está enferma, se essa pessoa necessita de uma porta, se é uma criança. Eu não sei, meu Deus. Mas o Senhor sabe, então. Muda o quadro, muda a situação do Júlio César. Aleluia. Neste dia chamado hoje. Glória a Deus. Hoje é dia 27. 27, né? Sexta-feira é dia 27. Vamos cantar o número 224. É o tempo de cegar. Eu já fui convidada para ir numa reunião de jovens. E eu fiquei pensando assim, acho que eu não vou, né? Porque eu já era uma casada e tudo, mas meus filhos iam, meus dois filhos, a Liliana e o Fernando, na época, né? Aí eu fui, levei Rafael também, fomos lá. Menina, eu digo a vocês, naquela igreja, a impressão que eu tinha foi lá em Cachoeirinha, no bairro do Limão. Não, no bairro do Limão não, é Cachoeirinha mesmo lá. Eu esqueci o meu nome lá. Meu Deus, sumiu agora da minha mente. E parece que o céu tinha descido ou a igreja tinha subido. E quando eu entrei, eles estavam cantando esse louvor. Vocês imaginem, todos os jovens de cada igreja tinham o seu grupo de jovens. Então, estava a coisa mais linda, porque nada agrada mais a nosso Senhor do que um jovem que se rende a Ele. Um jovem, aleluia, glória a Deus, que se rende ao Senhor. Ele não participa de nada mais errado. Ele vai seguir a Deus. Olha, é um primor. É claro que Deus gosta que a gente também, da nossa meia-idade, Ele nos ama a todos nós, né? Mas Ele se agrada muito do jovem, né? Que trabalha pra Ele. 224 é o tempo de cegar, tempo de trabalhar, tempo de buscar, tempo de pregar, tempo de abraçar o seu irmão que está precisando, né? É o tempo de cegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar, vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, 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 oh, vem trabalhar, vem ver os campos brancos já estão, aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faixa e pronto, e aleta, queira, respondeis-me aqui, Senhor. Olha, olha que a seara bem madura está, que colheta gloriosa não será. Jovem, desperta, faixa e pronto, e aleta, poucos giros são o que restam para o cegador. As gavelas que recolhem joias de esplendor, brilharão na tua coroa e darão fulgor, busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, 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 entra no labor, vem ver os campos brancos já estão, aguardando braços que os cegarão. Jovem, jovem,perta, faixa e pronto, e aleta, queiras logo respondeis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está E colheta gloriosa não será Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta, poucos dias são que restam para o secado Amanhã já vai passando, não mais voltará Da colheta o tempo brevemente fim dará E perante o teu Senhor vazio te acharás Jovem, jovem, obedece já Você jovem de sessenta, de cinquenta, de setenta Deus te convida agora Vem ver os campos brancos já estão Aguardando os braços que os cegarão Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta, queiras logo responder Eis-lhe aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheta gloriosa não será Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta, poucos dias são que restam para o cegado Glória a Deus, aleluia a Jesus Vamos cantar também? Já que estamos aqui pertinho, né? O 225, tá fácil pra você? Que diz assim Na batalha contra o mal Sei valente Segue em marcha triunfal Olha o alvo que é Jesus Que a vitória te conduz Não deixes tua cruz Quando eu vejo assim, né? Quando Deus diz Não deixe a tua cruz Muitas vezes você acha Que a tua cruz é maior do que as dos outros Muitas vezes a gente pensa assim Meu Deus, por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu tô passando por isso? Não deixe a tua cruz Às vezes a tua cruz É esse marido, né? Que não quer ir pra igreja com você Não quer nada com Deus Continue perseverando Não largue sua cruz Às vezes a sua cruz é um filho Que também tá dando trabalho Né? É um... Alguma coisa, eu não sei Não deixe tua cruz Continue orando, perseverando, né? Olhar para o alto, alto Só Jesus, né? Na batalha contra o mal Se valente Segue em marcha triunfal Se valente Olha o alvo que é Jesus Que a vitória te conduz Que a vitória te conduz Oh, não deixes tua cruz Se valente Se valente Pelejando por Jesus Se valente Nunca rejeitando a cruz Nunca rejeitando a cruz Se valente Se valente Seja que ou onde for Escudado no Senhor Mostrarás o teu valor Se valente Vamos ser valente, meu povo Se valente Se valente Se valente Velejando por Jesus Se valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com idômito valor Cheio do consolador Ser valente Ser valente Não é contra Não é fazer nada Nem ir contra nenhum irmão Nem um vizinho Nem a ninguém Ser valente É continuar orando E perseverando Pelo seu semelhante É dar a ele muito amor Entendeu? Isso é ser valente Continuar orando E buscando, né? Com altrismo Com poder Ser valente Ser valente Ser valente Franco sem o mal temer Ser valente Aos caídos em redor Manifeste-lhes o amor E serás o vencedor Ser valente Ser valente Elejando por Jesus Ser valente Ser valente Ser valente Nunca rejeitando a cruz Ser valente Ser valente Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme Ser valente Com o idômito Ser valente Ser valente arrests Ser valente Rep cours Ser valente ur Montreal Ser valente Ser valente Quer ver Essa dimensão Vai anunciar Ultra As pessoas que me pedem ontem A irmã Rizeli Foi Rizete Ela pediu pra orar pra uma criança Que está com muitos problemas Está ali na UTI, pequenininho Você lembra o nome dele, Vandei? Caique Senhor Protege o Caique, Jesus Continua abençoando, continua curando Libertando ele As vias respiratórias Visita o sangue, o pulmão, o coração Opera um milagre, Jesus Faz o teu querer e a tua vontade Na vida do Caique E na vida de todas as criancinhas Que nesse momento se encontram Hospitalizadas, se encontram Em UTIs Louvado seja Deus, eu sinto vontade Eu sinto no meu coração Vontade de orar por você Por sua família Então nesta hora eu peço, Jesus Visita os nossos jovens Sexta-feira A noite, sábado, domingo É dia de muita bebedeira É dia de muito narguile É dia, meu Senhor Louvado seja Deus De muita coisa Que não venha o caso agora falar Que danifica os pulmões Danifica o fígado Danifica o cérebro A nossa mente Vai ficando A nossa mente vai ficando retardada Vai ficando A gente não entende A pessoa que vive em um vício Ela não entende Só depois de muito tempo É que ela vê O quanto ela se prejudicou Então nessa hora Jesus Visita os nossos jovens Vai libertando o Senhor Vai curando Vai salvando Oh Jesus Ilumina a mente O coração Pra que esses jovens Parem Jesus Por eles si E peçam a tua força Porque eu creio Que o Senhor O momento que eles tomam A decisão Que não querem mais O Senhor vai Tomar a direção Das vidas deles Senhor Abençoa todos Minha vizinhança Jesus Todo esse jovem Da libertação Jesus Da livramento Jesus Da livramento Todos os jovens Nos finais Nos finais de semana Gostam de participar Não tem medo de nada Jesus Da madrugada Da noite Protege Senhor Nossos jovens Nossos filhos Nossos netos De todo o mal Jesus Abençoa os casais Encontendo em confusão Louvado seja Deus Oh Deus bendito Deus de poder e glória Prepara Jesus Aleluia Uma mesa no deserto Pra essa família Que está em dificuldade Meu Senhor Às vezes ganha Até uma cesta básica Mas oh Jesus Não é só O arroz e o feijão Que precisamos Louvado seja Deus Aleluia Prepara Jesus Toca na mente Toca no coração Dos teus filhos Que tem Pra abençoar Os teus filhinhos Que estão Sem condições Com armário A geladeira vazia Louvado seja Deus Aleluia Jesus Eu sei Eu já passei Por isso meu Senhor Eu sei como é difícil Você procurar Às vezes um ovo E não ter Pra você fazer Uma mistura Pra se alimentar Então toca a Jesus Prepara uma mesa No deserto Pra aquele que nesse momento Se encontra necessitado E precisando Senhor meu Deus E meu Pai Eu peço Aos teus filhos As tuas filhas Que sofrem Depressão Síndrome do pânico Insônia Ansiedade Dores no corpo Na cabeça Angústia Esse desconforto Às vezes fica Uma falta de ar Um algo muito forte Eu repreendo Em teu nome Eu Jesus Cristo Passo o bálsamo Da cura Jesus Manda fé Muita fé Pra esse homem Pra essa mulher Receber O teu poder E a tua glória Porque é pela fé Que a gente recebe Louvado seja Deus Eu peço também A todos Que nesse momento Se encontram com dor Com dor de cabeça Com dor de ouvido Com dor de dente Com dor de garganta Coloca a tua mão Coloca a tua mão Aí onde está doendo Tá com a garganta Infeccionada Inflamada É dor no ouvido Ali como a Rosana Visita Jesus É dor de garganta É dor nos olhos É dor de dente É dor de cabeça Coloque a sua mão Vai curando Jesus Passo o bálsamo Da cura A dor de estômago E queimação Dor no intestino Eu repreendo Toda espécie de dor Aleluia No dia chamado hoje Dor na coluna No ombro Nos braços No pescoço Dor nos quadris Joelhos Pés e perna Cibremologia Quando estiver alguém Com dor Jesus Seja alcançado Agora Seja sarado Pelo teu poder Jesus Visita todos aqueles Que estão Com a rinite Atacada Por causa da friagem Resfriados mesmo Tira toda a secreção Dos broncos Visita Jesus Vai tirando a falta de ar Vai curando a tosse Vai libertando Os teus filhos De todo o mal Jesus Passa o bálsamo Da cura Senhor Jesus Meu Deus E meu Pai Continua Abençoa Na vida Da Ivone De Jesus Quanto estava Com tanta dor De cabeça Hoje já está bem Para a honra e glória Do Senhor Obrigado pela minha vida Por mais um dia de vida Abençoa o Jorge Abençoa a Liliane Passo o bálsamo Da cura Sobre a minha filha Sobre tanta gripe Que ela está Ou é alergia Não sei Visita o Rodolfo Visita meus filhos Minhas noras Meus netos E bisnetos Minha mãe Toda a minha parentela Abençoa Jesus Essa vida Cobre com teu sangue Que ora comigo E aliva de todo o mal Abre a porta A Jesus De emprego Para aquele que está Desempregado Visita Jesus Muda o quadro A situação Daquele que está Desesperado Pela aposentadoria Que está parada Amém Glória a Deus Jesus Abençoa suas famílias Bom final de semana E até segunda Em nome de Jesus Meus irmãos Fiquem com Deus A paz do Senhor